Música Nosso chamado HPG. Quem já ouviu falar do HPG na vida? Ô, mó galera, pô, vai perder toda a graça a minha piada. Porque normalmente quando eu pergunto as pessoas falam Ah, depois você falou, eu procurei no Google. É um grupo armado, sei lá da onde. Ah não, se eu olhar com calma, ainda aparece o HPG ali no cantinho. Então hoje, pô, não vai ser tão legal. Porque eu achei que ia apresentar para vocês a bruxa de Blair da internet. A HPG foi a bruxa de Blair da internet. Segundo a Forbes, em 2000 os caras falaram isso aí. Enfim, era um serviço de hospedagem gratuita lá. Hoje eu trabalho na Caelon como instrutor e desenvolvedor. Depois que eu fui trabalhar na Caelon, sempre tenho que responder aquela pergunta. Ah, além de dar aula, você também trabalha? Então, além de dar aula, eu também trabalho na Caelon. Dou aula e desenvolvo software lá. E eu, basicamente, mexo com essas coisas lá. Ruby, Rails, JavaScript, Java, alguma coisa de metodologia ágil também. É isso que eu faço lá. Então a gente vai ver o seguinte aqui hoje. Alguns conceitos básicos ali de concorrência e paralelismo. Mas eu não vou falar muito da parte acadêmica não. Vou falar mais de ferramenta e especificamente de mundo Ruby. Vou tentar ser bem focado nisso aí. Então, vou falar de o que é isso, como que a gente pode fazer isso em Ruby. Para falar disso, levando em consideração que a MRI, a implementação, como diria o QMX ali, default, certo? Padrão. Então, vamos ter que falar um pouquinho de threads e processos, entender um pouquinho desse non-blocking I.O., G.O., fork de processo. Vamos falar um pouquinho disso aí. E aí eu vou falar um pouco do ecossistema, mas bem suave, eu vou mais querer pontuar para vocês onde cada uma dessas ferramentas aí se encontram nesse panorama, tá bem? Vamos lá, né? Primeiro vamos entender, então, melhor aí essa história de concorrência e paralelismo, tudo bem? Então, eu preciso de um carrinho lá. Imagina o seguinte, né? Eu, o valeriano, preciso de um carrinho para ir para o meu trabalho, né? Posso escolher alguma coisa desse tipo. Esse aqui não posso escolher, na verdade, porque não vai caber, né? Vamos precisar de um carro maior para eu entrar lá dentro. Então, eu vou escolher um carrinho para ir para o trabalho lá, tudo bem? Para ir para o trabalho, muito bem. Sincronia dos slides já está, isso que eu nem bebi ainda, né? Então, quero ir lá para o trabalho, estou lá feliz, contente, de repente, buffed. Parece, semáforuzão vermelho lá, preciso parar o carro, certo? Então, uma opção é eu ficar lá esperando o semáforo ficar verde, feliz da vida, beleza? A outra é eu tentar fazer alguma coisa nesse tempo aí, estou lá parado mesmo, né? Pegar um livrozinho ali, de fácil compreensão, para ler enquanto o semáforo não abre, certo? Então, estou ali lendo o livrinho, até o semáforo abrir. Abri o semáforo, beleza, posso ir para o trabalho, né? Não preciso mais ficar esperando nada, cheguei lá no trabalho, estou feliz da vida. Então, essa descrição que eu dei aqui para vocês, por incrível que pareça, né? É de Ruby Threads, Ruby MRI nesse momento, tudo bem? É assim que funciona lá dentro do MRI as Threads, né? Uma coisa que a gente já ganha com o Ruby, né? É o seguinte, você criou uma Threadzinha lá para executar alguma coisa e foi fazer acesso ao banco de dados, por exemplo, tudo bem? Alguma coisa que demande I.O., que não demande CPU, tá certo? Aí, o que você faz nesse tempo aí? Não faz nada, né? Se tiver uma Threadman aqui, só a Thread principal sendo executada, fica esperando voltar a resposta do banco para fazer mais alguma coisa, né? Aí você executa mais um pouquinho de código Ruby ali, de repente faz um request para um web service, alguma coisa na internet, na interwebs, fica lá esperando a resposta, tá bem? Botou a resposta, legal. Você pode trabalhar de novo, né? Executar mais um pouco de código Ruby, entregar lá alguma coisa para algum derp, ficar feliz lá, alguma coisa assim. Só que se a gente for olhar, né? Essa arquitetura aí com um pouco mais de calma, né? O próprio Ruby já permite o seguinte, olha, se você vai fazer algo desse tipo, dá uma olhadinha lá com calma, se for I.O. isso aí, cria uma Threadzinha, né? Porque aí eu não bloqueio. Assim que você criar a Thread, eu já retorno para você. Isso aí me é hit falando, tá bem? Qual que é a vantagem disso, né? Você pode continuar executando código Ruby. Você pode continuar consumindo processador CPU, tá bem? Mesma coisa, né? Vou lá fazer aquele request para interwebs agora. Mesma ideia, certo? Se eu verificar que aquilo é um I.O., olha, eu faço a minha Threadzinha aí lá, fazer o que ela tem que fazer, dar um GetResponse lá, usando o NetHttp, alguma coisa assim, e já peguei a resposta de volta. Posso ir cuidar da vida, tá bem? Aí aparece lá um código Ruby para eu executar. Ruby mesmo. Tudo bem? Vai precisar de processamento. Vou ter que renderizar um template, whatever. Tá certo? O que eu faço? Crio uma Threadzinha e grandes coisas, né? Porque essa Thread vai perguntar se isso que ela vai fazer agora demanda CPU. Se demandar, ela não vai retornar enquanto não voltar a resposta desse processamento. Tudo bem? A Thread vai ficar lá parada. Certo? Parada não, né? Usando lá a CPU, fazendo o que ela tem que fazer. Terminou o processamento, eu recebo a resposta. Posso continuar executando o código da minha Threadz principal, né? Aí é claro, vai chegar uma hora que essas duas Threadz que estavam andando aqui já estão lá executando faz algum tempo. Se eu pedir para esperar a execução dessas Threadz, eu tenho que esperar elas chegarem ali de volta, né? Na hora que eu recebo a resposta, vou lá e entrego o resultado ali para o Derpzinho, né? Aí eu trouxe aqui uma piada do Tender Love. É uma piada velha já, não sei se vocês já tinham visto, né? Mas eu acho sensacional, eu gosto muito desse cara. O Henrique esteve falando de comunidade aqui, né? A gente passou alguns anos assistindo a comunidade, você se isuda com todo mundo, né? Você ia perguntar alguma coisa no fórum, o cara falava, ah, você é burro, porra, pergunta idiota que você está fazendo aí. Eu já nem perguntava mais, tem maior problema com autoestima, os caras até parecem, né? Então eu já nem perguntava mais, né? Ah, vai se danar, porra, os caras me xingaram lá, até minha mãe lá, não vou perguntar mais nada para esses caras. Eu gosto muito da abordagem do Tender Love, por mais que o cara é maior hacker, é cometer de todos os projetos do universo, não sei o que lá, ele mantém um bom humor, sabe? Às vezes até quando ele quer dar uma trollada, ele faz isso de um certo jeito, que aí até quem está sendo trollado, ah, pô, o cara zoou lá, né? Essa é uma delas, né? Uma das discussões que ele tinha lá de vez em quando é que as threads da MR funcionavam dessa forma aí. Aí, ele falou, ó, fiz um projeto que agora sim, agora vai ficar violento, vai ser tudo paralelo ali, quando você fizer um I.O. não vai blocar nada, não sei o que, chama Fibor. Aí você olha a implementação, é isso aqui, né? Ele fez lá, cometeu o pecado que o QMX mandou não cometer, ele alterou lá uma constante, se ela não existisse ainda, e falou, ó, isso aqui é uma thread, chara. Se fizer um I.O. dentro da thread, não vai blocar e resolvido, né? Então eu botei aqui só para fazer menção honrosa ao Tender Love, né? Ele é um dos caras que eu acho que se relaciona bem na comunidade, enfim, tem outros pontos, eu estou falando só desse, certo? O cara, além de ser bom, se relaciona muito bem, né? Com isso, galera, a gente pode começar a visualizar uma arquitetura desse tipo. Imagina que você tem uma aplicação Rails lá, e que ela usa threads lá dentro, tudo bem? Agora eu cheguei naquele ponto espinhoso, é por isso que eu vou ficar bem assim, ó, bem nublado agora. Você usa thread lá? Bem comigo aí, né? Pelo bem do exemplo, certo? Fez um request lá para a aplicação Rails, a primeira coisa que você vai precisar resolver é rota, né? Action de controller, parâmetro, não sei o que lá. E aí, chegou um outro derpzinho lá e fez um request para a mesma aplicação Rails. Tudo bem? Aí o que vai acontecer, né? Nesse momento, tem uma thread que está usando CPU ali, está executando código Ruby. Aí o derpzinho vai ficar lá, blocado. Certo? Até que... Isso. Muito bem, sincronia boa, né? Está lá blocado. Certo? Até que a thread principal ali, que está executando código Ruby, fala, rapaz, agora eu vou precisar ir no banco de dados. Uma ótima hora, né? Para fazer isso dentro de uma thread, para o segundo derpzinho ali poder fazer o que ele veio fazer, né? Poder executar o código Rails dele, ficar feliz da vida lá. Mesma coisa vai acontecer aqui, o cara vai para o banco de dados. Mais uma vez, né? Você pode fazer isso dentro de uma thread, para que a thread main possa continuar executando o código Ruby normalmente, de repente ali renderizar um templatezinho para gerar uma resposta. Enfim, entenderam a ideia, né? Então, isso as threads da MRI já são capazes de fazer, tá bem? Então, claro, né? Aqui tem outras questões. Tem que ver se as gems que você usa na sua aplicação são thread safe. Vou falar rapidamente disso aqui, né? Mas a ideia é essa aí. Então, olhando esse panorama, né? Dá para a gente ver alguns números, certo? Imagina esse código aqui, olha. Tenho lá uma URL qualquer, vou fazer um get response nesse cara, ou seja, só vou fazer um request para lá, pegar o resultado, né? Aí eu vou fazer isso usando o código Ruby normal aqui, só estou usando a classezinha benchmark para conseguir os números com facilidade depois, né? Vou fazer isso X vezes, 10 vezes nesse exemplo aqui. E o mesmo código pode ser rodado dentro de threads, tudo bem? Aí aqui tem um códigozinho mais maroto, né? Eu estou gerando um array aqui, a partir da chamada do times, e depois estou mapeando esse array para conseguir chamar o join em cada uma das threads, para que a thread principal espere todas as threads que estão lá dentro serem executadas. No fim das contas é só isso, tudo bem? Então, show de bola, né? Vamos ver aí. Esse código que eu mostrei para vocês sendo executado, olha. Primeiro o get normal ali, sem a thread, né? Sofrendo, tal, um depois do outro. Primeiro um precisa receber a resposta para o outro, e o segundo manda todos os gets de uma vez, lá e vamos que vamos. Tudo bem? Uma outra coisa que daria para a gente fazer é testar no banco de dados, né? Eu falei, ó, no banco de dados dá para fazer lá e tal, não sei o quê, mas eu fui bem genérico, né? Eu falei, ó, no banco de dados, imagina que você vai lá no banco de dados, só que não é tão simples assim o troço, certo? Para você ir até o banco de dados, você vai precisar de alguém que converse com aquele banco de dados, você vai precisar de um driver. Nesse caso aqui, a gente está usando a Jam do MySQL 2, nesse meu exemplo aqui, né? Então, esse driver vai ter que ir até o banco, e aí tem um detalhezinho que está envolvido aí nessa história, né? Que é o seguinte, aqui eu estou fazendo uma conexão com o banco, né? E vou executar uma query lá, fuller, uma query qualquer. Tudo bem? Só que, imagina o seguinte, né? Para que o Ruby saiba que ele pode pegar aquela threadzinha que está fazendo IO e falar, já fica aí na sua, que eu vou executar a thread principal de novo, essa Jam, esse cara que está executando o código mais perto do banco, tem que avisar o Ruby, olha Ruby, agora eu vou fazer uma operação aqui que eventualmente vai blocar tudo, vou ter que esperar a resposta do banco. Então, o cara tem que avisar isso para o Ruby. Está bem? Então, a Jam, o driver do banco de dados, nesse caso, tem que estar preparado para isso, né? Por isso que eu escolhi essa Jam aqui, tem outras, é lógico, a Jam do Postgres, a PG lá, normal, não sei o que, tem várias delas que já trabalham dessa forma. Mas, definitivamente, não são todas. Tudo bem? Hoje eu acho que já é a maioria, mas não são todas nem de longe. Não dá para assumir que uma Jam que a gente usa vai trabalhar desse jeito. Está bem? Então, esse primeiro aí é o select padrão, sem thread, sem nada, né? A gente poderia fazer o mesmo código, só que adicionando a thread ali no meio, para garantir esse efeito. Aí eu usei a mesma palhaçada do join aqui, né? Para garantir que todas essas threads sejam executadas antes da thread bem sair. E aqui eu vou usar uma marotagenzinha, um terceiro benchmark na mesma execução. Percebe que agora eu estou usando uma SQL EM ali, certo? Esse EM vem de Vent Machine. Eu vou falar muito rápido desse cara, mas vale a pena dar uma olhadinha nos números que isso vai gerar. Percebe que não tem thread nenhuma aqui, está certo? Mas esse terceiro cara vai rodar usando a tecnologia Vent Machine por baixo dos panos. Então, é o código que eu mostrei para vocês, só está tudo junto, né? Aí, claro, o banco está na minha máquina, não sei o que, é ridículo de rápido, né? Mas o primeiro número ali, ó, é sem thread. O segundo é com thread. Já baixou, ridículo, né? E o terceiro, nesse benchmark ridículo, do meu select fuleiro, ainda é melhor nas três execuções, né? Então, apareceu esse Vent Machine aí. Muito bem. O problema de se trabalhar com threads, não só em Ruby, em qualquer lugar do universo onde você trabalha com threads, é ter que cuidar das race conditions, né? Conhecem esse exemplo clássico aqui de race condition, galera, de thread? Conheceu o passo voando, né? Então, eu tenho uma... Perdão. Tenho uma classezinha aqui fuleira, né? Métodozinho construtor só vai setar zero lá numa variável de instância qualquer. Tem um método plus, recebe um número e soma lá naquele counter. Zé Finis, só isso que faz. Dead simple, né? Faz nada demais esse cara, tudo bem? Olha lá. Vamos instanciar o carinha aqui. Instancei o objeto. Nada demais, certo? E aí eu vou executar ali, 100 vezes, dentro de uma thread, tudo bem? A invocação do método plus, passando um. Então, eu vou somar um ali, toda vez, no mesmo objeto. Percebe que eu estou instanciando o objeto aqui fora, né? E dentro das threads, olha, eu estou usando uma referência para aquele cara que foi instanciado lá fora. Ou seja, é o mesmo objeto sempre, tudo bem? O cara que está lá na memória é o mesmo. O join ali, etc e tal. Muito bem. Então, vamos imaginar como é que isso vai ser executado, né? Esse código vale muito mais a pena imaginar ele sendo executado aqui do que ver a execução disso. A primeira threadzinha, que entrar ali naquele loop, vai lá, olha, e vai chamar o plus, passando um, o plus zoado ali, com o zz. Aí, o que esse método faz, né? Se a gente der uma olhada ali, tem um monte de coisa acontecendo naquela linha, né? A primeira delas é ler o valor de counter nesse momento. Tudo bem? Então, nessa hora, o cara está valendo zero. Depois, a segunda coisa que tem que ser feita ali é a soma. Tranquilo, né? Por último, ele faz uma atribuição, pega aquela soma e atualiza o valor de counter. Sucesso. Não tem como dar errado isso aí, né? Vamos lá. A segunda threadzinha vai entrar e vai fazer exatamente a mesma fuleiragem. Certo? A diferença é que agora ela vai pegar o valor atual de counter, que nesse momento é um. Tudo bem? O problema aparece, galera, quando a gente está desenvolvendo com threads, né? Quando acontece esse tipo de coisa, olha. Entra uma nova thread ali e o cara precisa fazer a mesma história. Só que aí, por algum motivo, o escalonador de thread lá, o cara que decide, olha, thread, você que está rodando, dá uma esperadinha aí, que agora eu preciso fazer outra coisa. Tudo bem? Por algum motivo, o cara decide que, olha, já pegou o seu valor, então agora eu vou deixar outra thread fazer o que ela tem que fazer. Tudo bem? E aí esse é um dos problemas, né? Quando a gente trabalha com thread, a gente pode optar, que é isso que eu estou fazendo aqui, por não ter muito controle sobre isso. Se você optar por ter muito controle, você perde performance. Aí começa a festa, né? Então a segunda thread foi embora. Fez tudo o que ela tinha que fazer. Tudo bem? Pegou o dois que estavam lá, somou um, agora é três. Aí o escalonador pega, né, aquela execução lá e fala, agora é o seguinte, tem uma thread ali parada, esperando, eu vou deixar ela executar agora. Aí o cara começa a executar. O valor atual, era para ser? Era para ser três, né? Só que o cara já tinha lido o bagulho, né? Está dois lá. Tudo bem? Aí ele continua executando, pronto, foi para as cucuias, se isso for um dinheiro no banco, já posso ficar feliz, né? A partir de agora, perdi lá, sei lá quanto, né? Então esse é um dos problemas que tem em se trabalhar com thread, né? Que a gente tem que idealizar os nossos locks. Você tem que ir lá, pensar, olha, essa região aqui é meio perigosa, se duas threads entrarem aqui ao mesmo tempo, né? Pode dar shabu, que é exatamente isso que aconteceu agora. Então eu vou desenvolver o troço de forma que, se uma thread estiver dentro desse método perigoso aqui, outra não possa entrar. Manda ela para a casa lá do chapéu, né? E aí, será que é legal isso aí, né? Bom, funcionar funciona, né? Tem a mesma classezinha aqui. Vou só colocar umas armengas do Ruby aqui, para colocar essa área de lock, tudo bem? E aqui que eu não quero, mais uma vez, entrar muito no detalhe, né? Por enquanto, acreditem em mim aí, esse mix-in que eu estou fazendo, vai me dar um métodozinho de instância chamado synchronize, que a gente já vai ver ele aí. Um dos problemas que eu vejo com usar esse cara, é que eu tenho que lembrar de chamar super. Incluir o módulo, e tenho que lembrar de chamar super. Se não lembrar, eu não ganho o métodozinho, né? Então, sei lá. Daria para fazer isso na instância, você tem a instância pronta, chamar extend no cara, passando o módulo, e aí o métodozinho aparece, você não teria que chamar super, não sei qual dessas alternativas aí seria melhor. Mas aqui estou divagando, certo? Frescura de desenvolvedor, usuário lá da tecnologia, né? O fato é que eu vou ganhar esse synchronize. E o que esse cara faz por mim, é justamente isso. Se entrar uma thread aqui, ele não deixa outra entrar, tá bem? Seria mais ou menos esse o cenário, né? Comecei lá a fazer a soma, vai aparecer um cadeadinho ali naquele método. Tudo bem? Se outra thread tentar fazer a mesma soma, ela vai ficar lá esperando que a primeira thread retorne, né? Que o primeiro cadeadinho seja solto dali. Isso vai acontecer com quantas threads tentarem acessar esse cara. Tudo bem? É uma boa, porque resolve aquele meu problema, certo? Assim que a thread retorna, olha, o cadeadinho some, a próxima thread que pediu para colocar um cadeadinho, consegue colocar, e assim sucessivamente. Retornou, o cara pode ficar feliz, cadeadinho de novo, retornou, pode ficar feliz. Qual que é o problema? Se 50 threads quiserem acessar esse cara, ele estiver alocado, vai ficar todo mundo lá esperando, na ordem, né? Vai rolar uma fila ali, de gente esperando para usar esse metodozinho plus aí. Posso conviver com isso, até o momento que aparece essa situação aqui, ó. Tem uma threadzinha lá qualquer, querendo executar um código Ruby. Esse código Ruby está envolvido em sincronize. Sucesso, não tem problema nenhum. Próxima threadzinha, né? Esse mesmo código Ruby dispara uma threadzinha, tudo bem? Aí essa próxima threadzinha vai fazer uma coisa qualquer lá. Talvez num método que não tenha risco, não tenha efeito colateral no sistema. Então não precisa nem sincronizar esse cara. E aí esse segundo, um, dois, segundo, né? Esse segundo o cara vai criar uma nova thread, que precisa acessar o objeto que está alocado. Então, enquanto aquele segundo cara, né? A terceira thread ali, não consegue pegar o lock, ela não pode executar. Esse lock está esperando esse primeiro cara, que não vai soltar o lock, porque ele não terminou de executar. Que está esperando aquele lock lá, que não sei, bad lock, né? Ninguém nunca vai soltar o cadeadinho desse cara aí, porque está todo mundo apontando para o mesmo cara locado, né? Então, ele foi trollado pelas threads ali. E repito, isso não é o Ruby, isso é um modelo de threads. Tudo bem? Não tem o que fazer, né? É difícil mesmo, né? Tem um talk já antigo, né? Do Jim Weirich, Jim Weirich, sei lá como é que fala o nome dele. Ele é fera, gosto muito dos talks dele, ele fala muito bem, né? Ele fez um talk em 2008, falando sobre esse tipo de problema no Ruby, né? O engraçado é que você vê a performance do programa que ele está rodando em 2008, é ridículo. Mesmo usando o MRI, perto do que a gente tem hoje. Mas os problemas são exatamente os mesmos. Ele estava falando dos problemas de usar thread, coisa e tal. Então, esse talk é bem interessante para ver esse tipo de coisa, né? Aí, falando de MRI exclusivamente agora, tem outros lugares onde tem isso, no Python, dependendo da implementação, se Python vai ter a mesma questão, né? Mas a ideia é que usando MRI, você ainda vai ter que se preocupar com o seguinte, pode ser quando você está criando aquela thread lá, você não está com aquele pensamento malandro ali, ah, eu vou fazer um IOzinho e não quero que bloque. Pode ser que você realmente esteja querendo fazer algo paralelamente. e o que a gente vem fazendo até agora com essa thread é concorrente. A gente está usando o CPU enquanto um IO está acontecendo em algum lugar. Terminou o IO, a gente volta a usar o CPU. Tudo bem? Então, só dá para fazer no máximo essas duas coisas ao mesmo tempo, CPU e IO, que são coisas distintas. Está bem? Pode ser que você queira pensar assim, mas na minha máquina tem 50 cores aqui, eu queria que uma thread executasse em um core e assim acabou, sei lá, algo desse tipo. Tudo bem? Então, not gonna happen na MRI. Porque aí o Gil vai falar assim, sinto muito, você só vai poder executar uma threadzinha por vez. Hoje, no Ruby 1.9, na YARV, as threads até são nativas de sistema operacional, mas elas têm esse lock aí. Só uma delas vai executar por vez. Tudo bem? Então, isso vai ser mais ou menos assim que vai acontecer o troço. Você pode criar suas várias threads, mas só uma delas executa por vez. Aí justamente vem essa questão. E se eu quiser esquentar lá, os 4 mil, eu vou fazer suas cores da máquina poderosona que eu comprei lá, não sei na onde, né? Faça o ponto, né? Então, só reforçando, estou colocando alguém mais esperto que eu para falar que concorrência e paralelismo não são bem a mesma coisa, que eles podem andar junto, mas não são bem a mesma coisa, né? Então, esse cara é do Go, aquela linguagem do Google lá, que eu acho que a opinião pessoal assim, não está ganhando muita tração, acho que nem vai também, mas essa parte é muito bem resolvida lá dentro, né? A linguagem já foi feita pensando nisso. Então, isso que a gente vinha fazendo até agora era concorrência, certo? Concorrentemente, você está tentando usar os recursos de uma máquina. O paralelismo tem mais a ver com fazer várias coisas realmente ao mesmo tempo, tá certo? Então, você pode ter um programa todo concorrente, usando essas threads da MRI, e rodar esse programa em paralelo. Rodar dois programas desse ao mesmo tempo, né? A ideia de paralelismo vem justamente de conseguir expandir esse seu modelo concorrente, se for o caso, né? Então, você quer executar várias coisas ao mesmo tempo, realmente. Galera, como eu disse para vocês, as threads da MRI, elas vão executar uma só de cada vez. Na RubyConf agora, né? A galera meio que enquadrou o Mets ali, perguntou, e aí, cara? Como é que vai ser, hein? A gente vai ou não vai poder executar as threads aí nativamente e tal? E aí, ele respondeu, cara, eu não sou... I'm not a threading guy, ele falou, né? Com essas palavras. Isso deu mó que propósito. Se vocês olharem aqui, né? Isso faz tempo que eu peguei esse screenshot, foi logo nos dias lá, né? Se vocês olharem a quantidade de conversa que isso rendeu ali, logo depois que o cara falou, é um assunto quente. A galera está preocupada com isso, né? E eu consigo imaginar o Mets, né? Falando, cara, eu não sou o cara das threads. Não ligo pra isso aí, sinto muito, né? Na verdade, não. Se você pegar a entrevista onde ele estava falando, ele estava mais convidando os caras, que manjam mais disso que ele, certo? É isso que ele quis dar a entender. Falando, ó, discutam aí, Rubini, os J.Ruby e tal, vocês são bem mais miseravão que eu nessa parte de VM, né? A hora que vocês surgirem com um modelo que eu aceite, aí a gente incorpora, sei lá eu. Aí, pronto. Aí vem outro assunto espinhoso, né? Que esse que eu aceite aí, aí, meu amigo, pode ser que tenha aí um monte de discussão, etc e tal. Também não quero entrar nesses méritos, né? Mas no momento que ele falou, ele não estava sendo snob, nada desse tipo. Ele só estava falando que não era ele que ia tomar essa decisão, né? Então a gente já tem isso, tá certo? No J.Ruby, por exemplo, se você quiser executar essas threads, cada uma num core, você dispara a thread lá e vai ser feliz. Automaticamente, essa thread vai ser criada lá dentro da JVM, que por sua vez escalou nessas threads lá para o sistema operacional. Toma aí uma thread nova, a hora que você puder executar esse cara, se for num processador novo ou não, o problema é seu, né? Então a gente já tem isso aí no J.Ruby, se quiser. Tudo bem? E já tem isso aí no Rubinios também, versão 2 do Rubinios já usa thread nativa de SO. Nenhum desses dois caras tem o GIL. Tá certo? Muito bem. Voltando para as terras da MRI, né? A coisa, como o QMX citou, né? A coisa que o Rubista normalmente fala, olha, vamos usar os processos aí, né? Então vamos ver o que seria usar esses tal desses processos do mundo Unix. Exclamação. Tem esse porém aí, né? Programaticamente para fazer isso é bem simples. Tem uma chamada que você pode fazer lá no seu programa, que é esse Process Fork. Isso cria um processo de sistema operacional. Boost, cria um processinho novo. Se você der um PSOX lá, você vai ver um processo novo do Ruby lá sendo executado, né? É bem ridículo, né? Olha só. Aquele PID lá é o número, o ID do processo que está rodando naquele momento. Então esse meu código aqui, ó, está executando no processo pai. E aí esse processo pai conhece o ID do processo filho, né? Poderia executar esse código aí. E a sacada é que para esse fork eu posso passar um bloco para ser executado no processo filho. Tudo bem? Galera, os exemplos de processo que eu vou fazer aqui, eles são bem inocentes, tá? Mas é mais para a gente visualizar o que está acontecendo. Então para a gente enxergar os processos rodando, coloquei um sleep infinito ali no processo pai, para ele nunca morrer, né? Assim a gente consegue ver os dois processos sendo executados na máquina lá. E fiz a mesma coisa no filho, tá vendo? Para a gente ver os dois realmente. Se não o processo filho morre, o pai fica lá vivendo, né? Então vamos executar o cara, né? Isso aqui é aquele código que eu mostrei para vocês sendo executado. Aí eu errei ali a digitação, porque eu sou uma besta, quadrado. Então aqui tem os prints, né? Os puts que eu coloquei lá. E aí agora qualquer hora vai aparecer aqui o activity monitor do Mac, né? Então vocês olharem os IDs aqui, olha. São os IDs que eu printei lá de dentro do programa, certo? São os IDs dos processos mesmo. Reparem que é dois processos Ruby, né? Processos nativos do sistema operacional. Aí matei lá sem dó, só para os caras sumirem daqui, né? Matei com ctrl c mesmo, é processo do SO mesmo esse cara, né? Olha que massa. Apareceu que não era para aparecer ali. Uma das vantagens que normalmente se alegam, né? Quando você está usando processos, é que você não tem memória compartilhada. Lembra lá, né? Nas threads, que a gente estava mexendo no mesmo objeto e de repente duas threads estavam lá dentro. Aí você começa a se preocupar com colocar sincronais, por causa do acesso concorrente daquelas threads. Aqui você não tem nada disso. Mas você não precisa se preocupar com essa parada aí. Como é que você faz, né? Cria lá uma variável qualquer, uma string. Forca um processinho. E apenda alguma coisa naquela string lá dentro. Tudo bem? Galera, aqui vai aparecer, né? No filho, o pai BR. Certo? Certo ou não? Deem uma participada aí, para eu ter certeza que vocês estão acordados. Quem acha que vai aparecer o pai BR ali? Duas pessoas, o resto acha que não vai aparecer o pai BR, né? E ali embaixo, vai aparecer o quê, galera? E aí? Reparem, né? Tem uma stringzinha. Fiz um append lá dentro do processo filho. Printei. Show de bola. Fui lá no processo pai de novo. Estou fora do bloco, olha. E printei a mesma stringzinha. E aí? É a mesma stringzinha? Essa é uma das sacadas, né? Quando a gente forca um processinho filho ali, ele tem uma cópia do pai no estado, no momento em que ele foi criado, certo? E aí as variáveis são dele. O pai não foi alterado, percebe? Mas o filho foi. Tudo bem? Então, você não tem essa ideia de cheirar a memória aí. Você não precisa se preocupar com isso, né? Legal. Sem shared memory, não tem problema nenhum, né? Só que aí? Como é que você troca ideia entre os dois processos ali? Você tem um processo pai e um processo filho? Normalmente você está fazendo isso para poder usar todos os cores da sua máquina lá. E tem um programa miseravão, todo paralelizado e coisa e tal. E aí? Como é que você se comunica entre esses dois processos aí? Então, você tem algumas alternativas, né? Uma delas, aí começa a ficar... Não, é legal usar processos e tal. Para comunicar, basta criar um pipe, novamente, do mundo Unix, né? E aí você se diverte aí. Aqui eu estou fazendo um código só para ficar esperando no processo filho qualquer entrada de dados, na entrada de dados padrão. Perdão. Estou dando um gets ali, né? E aí, se chegar alguma coisa, eu vou escrever naquele pipe que foi criado ali em cima. Tá bem? Depois eu falo, se não for o que eu estou esperando ali, qualquer coisa que for diferente de fui, eu escrevo no pipe que foi criado no processo pai. Se alguém digitar fui lá no terminal, eu saio fora do processo. Tudo bem? No pai eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou ficar só lendo ali, certo? Então, naquele pipe eu gerei o reader e o writer, o cara que sabe ler e escrever. No pai eu estou usando só o que lê. No filho eu estou usando só o que escreve. Começa a alegria, né? Porque lembram que são dois objetos diferentes? Eu tinha duas strings diferentes. Então, aqui no pai, como eu não vou usar o writer, eu tenho que fechar esse cara. E lá no filho? Eu tenho que fechar o reader, não vou usar. E aí o meu código começa a ficar legível para chuchu, né? Aqui, ó. Tá fácil de ler isso aqui, já. Tá bem? Então, tem esse porém aí, né? Mas funciona, certo? Vamos executar aquele cara ali, ó. Que criou o pipezinho, né? Se eu digitar alguma coisa ali, ele faz exatamente o que deveria fazer ali, ó. Funcionou? Funcionou? Meu Deus, vamos lá. Me divertindo ali, né? Não, fechou. Mandei e fui. Ele saiu daquele gets, né? Daquele while infinito ali. Então, pô, mas vou ficar trocando string para me comunicar entre um processo e outro. Lá na thread, pelo menos eu tinha os objetos, né? Pô, tá de sacanagem, né? Aí lembra o que MX falando, né? Se você tiver essa situação, uma das coisas que você pode fazer é serializar o bagulho. Serializa o objeto aí e vamos que vamos. Aí eu fui, né? Matei a convenção do Ruby. Tem um método com interrogação. Então, por deuses do Ruby, não me castiguem nesse momento, né? Então, tem um método com interrogação ali que retorna só uma string, né? Só para a gente ver o troço funcionando, né? Vou criar o mesmo pipezinho. Vou instanciar um objeto. Usar o setterzinho ali, olha. Depois, vou dar um Marshall Dump. Para serializar o objeto. Então, já tem ali umas features no Ruby, né? Já facilita a vida. Percebe que eu vou fazer isso dentro do processo filho. Tudo bem? E aí, vou escrever esse objeto serializado no writer lá do pai. Aí o pai vai ler o cara via reader e download. E aí, galera, no processo pai eu vou tentar usar os métodos desse objeto que foi serializado lá dentro. Tudo bem? Significa que se eu conseguir chamar esse omigod LOL aqui, funcionou, né? O cara realmente reconstruiu o objeto, coisa e tal. Muito bem. Vamos executar, né? Vai funcionar. O objetivo era esse, né? Mas se eu começar a pensar nisso... Ah, muito bem. Então, quer dizer que se eu tiver duas máquinas separadas fisicamente falando, uma numa rede, a outra na outra, e eu quiser que esses dois caras se comuniquem via processos, eu vou ter que ficar serializando um objeto numa ponta, na outra? Aqui eu tinha um objeto ridículo. Um, dois métodos ali, né? Se eu tiver um... Deus me livre, um Active Record do Rails lá. Você faz o quê? Serializa esse cara e manda lá pela... Pó! Pelo pipe lá, né? Pelo socket TCP, que aí não vai mais dar para usar esse pipezinho, mas enfim. Então, mas beleza. De qualquer forma, né? Vocês repararam quando eu criei os dois processos? Eles ficam lá sendo o processo do SO. O próprio SO já escalou, né? Vou executar cada um desses processos num core, coisa e tal. Não tem problema de memória chariada, então não precisa de lock. O SO cuida de tudo, né? Então, e se eu tiver oito core? E se eu tiver 16, 128? Como é que eu faço? Crio 128 processos? Pode ser, né? Vai dar a loucura de cada um, né? Porque aí você vai ter que cuidar desses caras, certo? Você que criou, você que deu fork na unha, lá dentro do seu programa, né? Então, funciona bem, mas tem problemas, né? Outra questão é que cada um desses processos vai precisar de RAM. Memória RAM, né? Tem uma feature do mundo Unix, que é o copy on write. Então, aquela história de apendar uma string que já existia ali na memória, e aí ele apenda só no processo filho e não apenda no processo pai, etc. e tal, dependendo da forma como isso for feito, aquela string só vai ser gerada dentro do processo filho no momento que você alterar aquele cara. É uma puta de uma sacada, porque enquanto não for alterado, você pode ler o valor que está lá no processo pai. Certo? Só que o garbage collector da MRI até hoje, no 1.9, no 2.0 parece que vai mudar, não sei, não fico olhando muito os internals, nem tenho a capacidade mental para isso, né? Mas até hoje o garbage collector do próprio Ruby já trola isso aí. Porque na hora que ele vai limpar, ele mexe em todo mundo. Ah, esse cara aqui está sendo usado, esse aqui não está, pá, escreve em todo mundo, tem que copiar de qualquer jeito. Passou o garbage collector, já copia. Então, você não vê muito isso em ação, né? Então, tem essa questão aí. Porém, tem caras feitos Unicorn, conhecem o Unicorn? Servidor de aplicação, GitHub usa lá, Unicorn rosinha, nervoso lá, etc. Esse cara usa processos. Ele usa, além de processos, marotagens. Ele usa coisas bem inteligentes do mundo Unix, né? Mas ele usa processos por baixo. Ele usa um pool de processos. Ele não fica fazendo fork na mão, igual eu fiz aqui, né? Ele faz ali só quando precisa, etc. Esse cara, eu acho que é o maior garoto propaganda do Unicorn hoje em dia. Manja bastante do que ele está falando, né? Já escreveu uns livrinhos aí sobre o assunto, coisa e tal. Então, tem esse toque dele falando justamente sobre isso. Como o Unicorn funciona lá nas entranhas, como é que ele escalona esses processos, como é que ele resolve criar ou não. Então, quando você mata lá, quando você quer alterar a sua aplicação, você pode avisar, né? Olha, Unicorn, tem uma versão nova aí da minha aplicação Rails, por exemplo. Aí ele mata o processo master antigo, que estava servindo a aplicação antiga, enquanto está subindo lá processos novos. Então, a galera usa muito para fazer zero downtime deploy, né? Quero fazer deploy da aplicação nova sem ter que matar os processos. Então, tem toda uma frescurada aí. Mas o Unicorn funciona, é coisa que a gente usa em produção, né? Agora, nem sempre, né? A questão, a solução para todos os problemas é esse paralelismo todo. Imagina o seguinte, você tem lá um monte de derpizinhos e você quer levar eles para o trabalho. Se a gente for pensar só desse jeito, paralelizado aqui, pensando em processos, uma solução seria ter uma Kombi para cada um, né? Compra uma para cada um, enfia cada um na Kombi, vamos aí, galera, acelera aí o bagulho e vamos trabalhar, né? Agora, se você tem uma Kombi onde cabe uma galera dessa, né? Você enxuxa todo mundo lá dentro da Kombi e leva todo mundo para o trabalho. Depende muito da situação que você tem, né? Para resolver no momento. Então, imagina o seguinte, em termos de software, né? Se a gente for visualizar o troço, porque o código ia dar bastante trabalho, já vou falar porquê, né? Derpizinho chegou lá, fez um request, olha. E aí você tem o que a galera chama de loop de eventos, tudo bem? É um código que fica ali rodando, loop infinito ali, tá certo? E tudo que chega ali, o cara fala, bom, na próxima rodada eu vou ter que dar um jeito de fazer isso. Como, por exemplo, um request para alguma coisa. Tá bem? Então, o cara fez um request para o banco de dados, esse cara fica aqui. Dando loop infinito. Na próxima passada ele vestia e precisa ir até o banco. Aí ele vai até o banco. E o derpizinho está aqui, esperando a resposta dele. Tudo bem? Então, o derpizinho fica ali. Quadradão, né? Locado, esperando a resposta dele. Show de bola. Chega um outro derpizinho, faz o request dele, mesma história, né? Request vai lá, o servidor decide o que tem que fazer com esse request, faz um request para algum serviço HTTP e loca a requisição desse cara. Ficam os dois derpizinhos pendurados ali, né? E assim sucessivamente, galera. Depende muito do recurso que o cara quer. Nesse caso, o que o cara vai querer é usar uma CPU ali. Só que antes de chegar lá, apareceu um outro derp, fez um outro request. Tudo bem? O servidor ainda nem terminou o loop dele, olha. E tem mais gente fazendo request. Aí ele fala, beleza, fica aí, que já já eu vou passar aí para ver o que você está querendo. Tudo bem? Então, essa é uma outra forma de olhar para esse problema, né? Percebe que antes dele continuar a execução, começaram a chegar as respostas, né? Daquelas outras threadzinhas que já estavam lá. Threadzinhas não, perdão, daquelas outras requisições, né? Aí, beleza, foi lá até o banco, coisa e tal, começou a dar as respostas. E quando ele dá as respostas, ele larga aquela conexãozinha que o derp estava segurando lá. Tudo bem? Os outros ainda estão lá esperando, né? Esse cara aí é a simplificação, bem fuleira, do que seria o reactor pattern. Tudo bem? Esse cara, né? Esse reactor pattern aí, do jeito que eu mostrei ali, ele está associado com event e de IO. Então, sempre que a gente precisa de um processo, né? De alguma coisa que vai fazer IO, a gente não bloca o cara. Que é mais ou menos o que daria para fazer ele com as threads em Ruby, certo? Só que além disso, tem a história do loop de eventos. Que é um cara que fica ali executando o tempo todo, tá certo? Sempre que ele tem alguma coisa nova para fazer, ele vai lá e manda bronca. Aí eu aposto que vocês já conhecem o Node, né? Quem já ouviu falar do Node aí? Pô, esse cara é um dos que implementam o reactor pattern, né? Sem muita firula. O cara foi lá, pegou o reactor pattern e falou aqui, ó. O JavaScript no browser, por exemplo, já implementa o loop de eventos. Quando você clica num botão lá, tá bem? Aqui do lado dispara um one-click da vida. Que vai ser tratado pelo navegador a próxima vez que ele tiver tempo de falar. Opa, esse botão foi clicado, deixa eu fazer alguma coisa. E assim por diante, né? Só que esse padrão tem outras implementações bem maduras, certo? Tem a do mundo das cobrinhas lá. Tem o cara lá no mundo Python, né? E tem no mundo Ruby também. Lembra aquele meu MySQL client com EM que eu mostrei para vocês? Então aquele clientzinho está usando Event Machine, tá certo? Então ele está usando o reactor pattern, está usando essa ideia de loop de eventos para fazer query no banco de dados. E naquela situação ele foi brutalmente mais rápido até do que as threads do Ruby, certo? Porque é o tipo da coisa onde o reactor pattern cai bem. Lembra a história dos meus derpzinhos lá todos pendurados, né? Então imagina que você tem um monte de gente esperando voltar uma query do banco. É o tipo do lugar onde o reactor pattern vai bem, né? Então a jamzinha do MySQL usa, né? E a sintaxe fica horrível, né? Quer dizer, fica bem diferente, né? Quando você está usando Event Machine no Ruby, por exemplo, você vai ter que se preocupar com criar o seu loop de eventos. Bem, essa é a abordagem do Event Machine. Tudo bem? Eu nem sei como é que é no Twisted. E no JavaScript é o jeito de ser padrão do cara, então não muda nada na sintaxe da sua linguagem. Mas no Ruby, né? O Event Machine vai ter que fazer lá a chamada de sistema, não sei o que lá. Então ele insere uma sintaxezinha ali para te ajudar. Tudo bem? Só que para mim fica meio estranho, cara. Eu tenho que criar o loop de eventos. Aí dentro desse loop de eventos eu tenho que chamar as coisas do Event Machine. Então eu tenho que começar a aprender Event Machine, além de saber Ruby, aquela história, né? Esse seria o cliente. Olha, percebe que ele tem o loop de eventos também? Tenho que me preocupar com isso. Tá bem? Então no mundo Ruby tem o Event Machine, mas eu particularmente tenho essa frescura com a sintaxe, né? E aí tem projetos feitos com o Goliath aqui, que tentam trazer para o mundo Ruby o jeito de ser do Event Machine, só que com a sintaxe do Ruby. Então na prática ele faz com que o seu código pareça o mesmo. Você só está invocando métodos lá, você não está se preocupando com o loop de eventos. Tá bem? E o Tem? Conhecem esse cara? Acho que hoje ele seria ali o principal, entre aspas, concorrente. Não gosto muito de falar isso, porque eles fazem as coisas de forma diferente, né? Mas ele é um servidor de aplicação também. Tá certo? Todos esses caras são crias do Mongrel, né? O Mongrel lá foi um dos primeiros servidores de aplicação do Rails, que ficou bem famoso no Ruby, né? Não do Rails, perdão. E aí esses caras usam o parcer de HTTP do Mongrel, com outras coisas em cima. Mas enfim, o Tem usa o Event Machine por baixo. Tá bem? Bem brutal também. Lá vai bem nos benchmarks, coisa e tal. Tá bem? Agora indo nessa linha de pensamento, de ter o modelo concorrente, paralelizado, não sei o que lá, só que sem poluir a sintaxe da linguagem, a gente poderia começar a ver por aí que existe um tal de modelo de atores. Tá bem? Que hoje lá os caras estão numa tretinha pra ver, né? Se começou no Small Talk, ou se realmente começou no Erlang, não sei o que lá. Pra mim pouco interessa, né? O que interessa é saber mais ou menos como esse cara funciona. Então eu quibei um slide aqui da apresentação de um cara chamado Tony Arcieri, depois eu vou dizer porquê, né? Imagina assim, ó. O modelo de atores funciona mais ou menos da seguinte forma. Isso que vocês estão vendo aqui são objetos na memória. Pensa no Ruby. Tudo bem? Toda vez que alguém precisa chamar um método, esse cara passa essa chamada pra alguém, pode ser um proxy, ou poderia ser diretamente o objeto, tudo bem? No caso do cara que eu vou mostrar pra vocês, tem um proxy aqui no meio, mas poderia ser direto aqui no objeto que vai realmente tratar o evento. Tá certo? Que vai responder pro método. Só que a sacada é que esse cara trata uma requisição, uma invocação de método por vez. Então se chegar uma outra invocação nesse momento, ele vai enfileirando essas invocações e ponto final. Ele só trata uma por vez. Isso já mata um monte de problema relacionado com aquela parte de lock que a gente estava conversando das threads. Ele só trata uma por vez, ponto final. Mas ele não bloca. Percebe que várias pessoas podem invocar esses métodos em tempos diferentes, em momentos que o atorzinho lá, que é o nome oficial daquele cara, não está esperando. Aí depois, no momento que ele acha que está bom, ele começa a dar vazão àqueles pedidos lá. Trata, não sei o que lá. E se precisar responder, ele responde. Mas esse cara não está alocado. Ele chamou o método e foi cuidar da vida dele. Mais ou menos como a thread que faz o I.O. não blocante lá. E aí? Como é que é possível um negócio desse, né? Se a gente fosse olhar em código Ruby isso aqui, eu gostaria de fazer algo mais ou menos assim. usar as tais filters aí, né? Eu tenho uma classezinha qualquer, esse exemplo aqui, Bado, da biblioteca que eu vou mostrar para vocês. Então, o exemplo é o que está lá, eu só copiei, né? Eu gostaria de poder chamar aquele método report, tá bem? Para fazer algum processamento muito lento. Só que eu não quero ficar esperando. Quero falar, no futuro, quando terminar, ou quando eu tiver a fim, eu vou lá buscar esse valor. Tá certo? Então, quando eu chamo o método report ali, fazendo esse filter antes, eu já recebo o retorno. Isso me retorna um objeto do tipo filter, não sei das quantas. E aí, quando eu quiser o valor realmente, eu posso chamar o método velho, por exemplo. E aí eu fico ali esperando. Quando eu chamo o velho, se o processamento ainda não está pronto, eu fico locado. Aí, na hora que o velho é processado, eu recebo a resposta. Desloca esse cara, eu posso cuidar da vida. Percebe que o código, né? Se eu pudesse escrever esse código aqui, para mim, como programador Ruby, estava tudo muito claro. Certo? Essa, para mim, é uma das grandes sacadas dessa biblioteca aí, o tal do celuloide. Ele implementa um modelo de atores muito baseado no... como o Erlang implementa esse cara. Só que o código fica assim. É chamada de método para todo lado. O que, para mim, é uma bruta de uma vantagem. Se eu não tiver que me preocupar com o modelo de isso, modelo de aquilo, loop de evento, ou cacete, a quatro, eu vou ficar bem feliz. Certo? Então, eu queria mostrar esse cara para vocês. Esse é o Tony Arcieri, que eu comentei. É o cara que escreveu o celuloide. O projeto é brutal. É muito interessante, né? Vale a pena dar uma olhada. E percebe que já tem todo um ecossistema em volta que o cara está construindo, né? E ele está meio forever alone ali nessa empreitada. É claro que ele tem gente ajudando ele, mas o cara está fazendo um trabalho, na minha opinião, muito decente no Ruby, sabe? É uma coisa realmente relevante e pouca gente está sabendo, conhecendo, etc. A gente viu concorrência, né? No fim das contas, é uma forma de organizar o pensamento. Está bem? Se você não quer deixar lá a CPU ociosa, por exemplo, enquanto você faz IO, você pode organizar o seu código de forma que ele consuma a CPU toda vez que tem alguém fazendo IO. Então é mais um jeito de pensar. Está bem? A ideia é que se você tem um programa concorrente, você consegue executar ele de forma paralela. Mas e aí? Como é que você vai fazer isso? Bom, aí se eu estiver lá no Jhubi, no Rubin, não sei o que, as threads já cuidam disso. E se eu estiver no MRI? Aí eu vou ter que usar processo. Cada um vai ter o seu jeito de fazer isso. Tudo bem? Isso aí, certo? Se estiver no MRI, esse é o jeito de fazer, né? E ali você vai ter as threads nativas sem IO, né? E a gente tem coisas no ecossistema do Ruby para fazer a parte de concorrência de um jeito já meio prontão lá. A gente já tem uma implementação do Reactor Pattern, que é a mesma coisa que o Node implementa, né? Pronta no mundo Ruby, já está lá o cara para usar, precisa de um monte de gente conectado lá, mas a CPU está idle, não está fazendo nada. Chat é o exemplo clássico, certo? Você tem 50 níveis pendurados no seu servidor, mas de vez em quando alguém dá um espirro lá. Opa, quer TC? Sei lá. Então, você poderia usar a event de IO para isso aí, né? E quis mostrar para vocês rapidinho o Actor Model, que na minha opinião faz todo sentido se eu tenho alguma coisa que abstraia para mim a parte de concorrência e paralelismo. Eu quero chamar um método, Xará. Se você vai fazer thread, se você vai fazer chamada de sistema, se você vai fazer o cacete, a quadra, eu estou pouco me lixando desde que esse troço funcione e não bloque o meu programa. Então, acho que isso faz todo sentido, certo? Eu não quero me preocupar se eu estou usando thread, se eu estou usando processo, se não estou. Eu deixei aqui as referências porque eu vou disponibilizar esses slides num slide share, num speaker deck da vida também. Então, as referências que eu usei para esse talking específico estão aqui. E acho que é isso aí, galera. Acho que eu terminei em tempo, finalmente, pelo menos uma vez na vida. Valeu, galera. É isso aí. Pessoal, perguntas? Não muito difíceis, porque eu não sou perito nesse bagulho. Estou brincando. Alguma questão? Não diga. Perdão, perdão. Só um minuto. Meu nome é Thiaré. Trabalho aqui no parque, na área do movimento. Eu queria tirar uma dúvida. Você falou em poder criar diversas threads. Você teria hoje alguma gente que você conseguiria gerenciar threads criadas, por exemplo, para evitar um... por exemplo, perder ainda a vida num servidor para não evitar um erro possível? Beleza. Então, eu não vi nada desse tipo, mas não procurei também. Certo? O que eu já vi são jams para você fazer pool de processos. Até falha minha que eu não vou lembrar o nome da jam. Mas deve ter jam para você fazer pool de thread. Dentro desses projetos deve ter coisa lá específica para isso. De repente dá para dar uma chupinhada de lá. Com certeza vai ter alguma coisinha assim. Mas assim, eu não tenho nenhuma para te indicar de bate-pronto. Mais perguntas, galera? Valeriano, é usado threads ou multiprocessos em algum prêmio que rubem? Sinatra? Reios? Ou se não é, por que não? Espera lá. Se tem algum prêmio que usa processos e algum que usa threads? Qualquer um dos dois. Processos, o Resc é o exemplo mais, acho que o mais famoso que usa processos. Ele gerencia os forks dele lá dentro para fazer os seus background jobs lá. O Resc faz isso mais por motivos de consumo de memória do que qualquer outra coisa. Você estava na palestra do Douglas ou não? O que o Mx comentou que fez um benchmark lá. Eles conseguem ver a MRI subindo para a lua lá durante a execução enquanto a JVM, por exemplo, continua estável. Então o Resc ele forca processos para fazer as coisas em background justamente para não consumir muita memória. O celuloide foi usado no sidekick que hoje é o cara que enfrenta o Resc de frente. Parece que está bem mais performático não sei o que lá. Nos testes que eu fiz como eu não tenho nenhuma aplicação feita o Facebook como eu não uso muito esse poder todo que os caras estão falando para mim ficou elas por elas. Mas eu entendo que o sidekick seria mais rápido em uma situação de mais violência e aí o sidekick é baseado em thread. Então esses dois exemplos são focados em performance e acho que eles são os dois que eu lembro de cabeça. Um de processos e o outro de thread. Perguntas, galera? Qualquer coisa, então vocês peçam um adesivo para o QMX lá depois. Aí, galera, valeu. Valeu, pessoal. Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.